Olá, bom dia meus amores pra vocês todos. Meus amores, olha do que vai ser hoje a vitamina do naldinho de coco. Temos aqui, eu parti dois cocos, temos uns com a carninha, eu chamo lambujinha, com a carninha mais molinha e a outra mais durinha. Então vamos tirar isso daqui, né? Pra fazer a nossa vitamina de banana com caqui. Vitamina top, meus amores. Se você tem coco verde, vamos lá. E também usar a água do coco, vai ficar top mesmo. Esse daqui, eu já tirei, gente, eu tava martigando, porque eu amo martigar, gente. Amo. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, martigar, ó. Essa daqui tá mais molinha, ó. A lambujinha dela, ó. A gente chamava de lambujinha no interior, ó. É polpa, carne do coco, é o que você chamar, né? Aí, esse daqui como tá mais durinho, a gente vai usar uma faca. Com muito cuidado, ó, gente, ó. 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 Ó, como sai fácil. Aí você faz esse processo em todo. Esse daqui vai ser mais sacrifício, mas não tem sacrifício que não dê certo. Ó. Gente, eu vou dar um pausa pra poder tirar. Depois eu mostro como que ficou, ok? Pronto, gente. Tirei aqui o coco. Deu um trabalhão aquele mais sequinho, mas deu certo. Ó. Ok. Vamos deixar aqui só no cantinho. Pronto. E agora, vamos lá para o liquidificador. E tá aqui, ó. Limpa bem. Tira lá com a faquinha, aquela faquezinha da madeira. E aí, vamos colocar aqui tudo no liquidificador pra fazer um cremezinho só do coco. Aí, vamos colocar água de coco, ó. Acho que eu botei muito. Meus amores, desligando o nosso creme. Então, bati bem. Vamos colocar nessa jarrinha aqui, né? A gente vai deixar pra fermentar, só que eu vou deixar um pouquinho pra vitamina do naldinho, ó. Você deixa lá por três dias, é, cinco dias. Meu Deus, ele fica assim, um azedinho, mas não é estragado. Olha aqui, meus amores. Como que fica isso daqui, gente? Bem cremoso. Aí, eu vou deixar aqui um pouco para o naldinho. Gente, isso daqui é top, viu? Você bota uma granola, fruta, ó. Ou então, bate com a fruta. Ok? Então, vamos lá pra banana. É assim mesmo, ó, gente. Sim. O nosso aqui. Bem madurinho, gente, ó. E aí, prontinho. Aí, vamos só liquidificar. Isso daqui você pode dar pra... Pros seus bebês que... Não faz mal. Isso daqui só é saudável. Gente, uma bagunça, hein? Aí, ó. Não precisa adicionar mais nada. Só as frutas mesmo, né? Porque ele fica um trâne bastante cremosinho, delicioso. O naldinho ainda dorme. Acho que tá falando 7h20. Vamos ver como que ficou isso aqui, gente. Isso daqui é uma delícia, gente. Aqui mesmo, ó. Coloca a cremosidade, gente. Olha isso aqui. Eu vou dar uma provadinha onde. Como eu digo, quem não tem cão, caça gato. Vamos pra essa tampinha. Tá aqui mesmo, gente. Delícia, meus amores. Ótimo. Ok, meus amores. E esse foi o lanchinho do naldinho. Se você não for inscrito no canal. Ó, se inscreva lá. Deixa o seu gostei, ok, meus amores? E vai o meu bom dia novamente. E o meu beijo. E o meu maravilhoso e sincero abraço pra cada um de vocês. E fique com Deus. Eu vou ficar com ele, meus amores.